Música Os agricultores familiares que estão inadimplentes com pagamento do crédito rural vão ter um tempo maior para pagar a dívida. O prazo foi ampliado para o dia 31 de dezembro de 2016. A medida vai beneficiar produtores familiares em débito com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, da região, que faz parte da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, que fizeram o empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2006. A área da Sudene abrange empreendimentos de 1.989 municípios de 11 estados. De Brasília, Leandro Alarcon.